Caco, caco, a mãe por homens e rios Caco, caco, a mãe por homens e rios Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Fota no melhor Yeah, yeah, suj, 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 suj Não me diréis praINoliner Me dá prainten로 E aí, já ou no maté a dentil Me dá praintenintille Caco, 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 caco Caco, caco, caco E me faz um dia no Tá bom, eu não sei se assim E me faz um dia no Nato, Nato Nato, Nato Nato, Nato Se não é o que eu sou eu, se não faz um um Eu não tenho que estar hoje em dia Eu não tenho que estar aqui no dia Eu não tenho que estar aqui no dia Eu não tenho que estar aqui no dia E faz o que eu queria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL